Olá e a paz do Senhor meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre toda a sua família. Eu sou Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. No livro de Isaías capítulo 55 versos 8 ao 9, a palavra do Senhor diz assim, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Glória a Deus! Diariamente passam milhares de pensamentos em nossa mente. Segundo um estudo feito numa universidade da Califórnia, Estados Unidos, o ser humano pode produzir de 50 a 70 mil pensamentos por dia. É muita coisa, meu irmão e irmã. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que os pensamentos e os caminhos de Deus não são limitados como os nossos, por mais inteligentes que possamos ser. E vale lembrar que a inteligência é o próprio Deus que também nos dá. Amém? Muitas das vezes, diante de uma adversidade ou de uma decisão a ser tomada, pensamos somente em resolver aquela situação e mais nada. Mas Deus não. Ele não pensa somente nisso. Mas Ele pensa também em como por meio daquela situação, muitas outras pessoas poderiam ser ajudadas também. A forma de Deus ver as coisas é completamente diferente da nossa. Por outro lado, o diabo sempre tenta colocar pensamentos de que se alguém nunca deu certo na vida, que a mesma deve se conformar com aquela situação, que ela não tem mais jeito diante de uma enfermidade, que se seus pais e avós tiveram uma vida cheia de maldições, ela também será assim, e assim por diante. Mas todas essas formas de pensar e que vêm do inimigo são totalmente contrárias ao que Deus pensa a nosso respeito. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim, Então, meu amado irmão e irmã, através dessa simples mensagem, Deus está nos dizendo que Ele tem planos e propósitos para a nossa vida muito maiores do que aquilo que temos pensado em nosso coração. Disso podemos ter a plena certeza, e nunca se limitará apenas a nós mesmos, mas sempre estará envolvendo outras pessoas também. Por isso que a palavra de Deus mostra que os caminhos dEle são maiores que os nossos. O que temos que fazer é justamente pedir a Deus para que Ele venha a renovar a nossa mente, para que possamos pensar como Deus pensa, para que então Ele sinta prazer em nossa vida. Em 1 Coríntios 2, verso 16, a palavra do Senhor diz assim, Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só, meu irmão, que promessa maravilhosa. Então que o Espírito Santo do Senhor possa renovar a nossa maneira de ver as coisas e que estejam alinhadas com os propósitos do reino de Deus. Amém? Glória a Deus! Oremos! Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem. Perdoa as nossas falhas e transgressões pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, como vimos nessa palavra, te pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração para remover toda a motivação que não provém de Ti. Que seja tirado de nossas mentes todo o pensamento egoísta, meu Pai. Mas, como mostram as Escrituras Sagradas, nos ajude a pensar em tudo aquilo que é justo, puro, amável e correto aos Teus olhos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, coloque em nosso coração os Teus pensamentos, que são muito maiores que os nossos, meu Pai. E nos capacita com a Tua graça para que possamos executar os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajude a andar nesse mundo, Senhor, seguindo o Teu reto caminho. Porque é fato que o inimigo tenta constantemente nos levar por veredas que só nos afastam de Ti, meu Pai. Então tenha misericórdia e compaixão de nós e nos converte cada dia mais a Tua Palavra. E já Te rendemos graças, crendo na resposta dessa oração. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, espero de todo o meu coração que você tenha gostado dessa breve mensagem, dessa oração. E se você gostou, já peço que você deixe aí o seu like e se inscreva aí no meu canal, tá bom? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.